Pra finalizar, que eu acho que já estamos fechando já. Tá. Tem um outro quadro que é o seguinte. Alguém que veio aqui deixou uma pergunta. Sem saber pra quem. Tá. Então todos os convidados deixaram uma pergunta. Ah, legal. Você depois vai deixar uma pergunta pra alguém. Boa. Tá, pra um próximo convidado. Exatamente. Então vocês peguem aí pra mim. Não tem como dele dar alguma coisa. Porque assim, as cartas aqui é meio pesado. É meio assustador. Porque são as coisas meio nada a ver. É, porque não é pra... É, sim. Então assim, já saiu gente que indicou. O outro tirou o pai. A gente tem medo, entendeu? A gente tem muito medo. Que sai... São as coisas meio assustadoras. É, sorte que o Yuri não participou do... Puta, ia ser. Devia ter plantado uma, né? Caralho. Vocês estão nessa. Olha só, da minha... Conheço ela. Babu Carreira. Babu, maravilhosa. Incrível. Você conhece ela de onde? A gente gravou algum podcast. Ela tem um podcast também. Tem um biscoito. Biscoito. Participei do biscoito pra falar sobre RuPaul's Drag Race. Adoro RuPaul's Drag Race. Bom pra caralho. E aí eu participei e conheci ela. Ela é muito maravilhosa, a Babu, nossa parça. E a pergunta dela é... Qual a sua pior história de cocô? A Babu é foda, né? A Babu é foda, né? Pior que tem uma história. Tem uma história legal. Tem uma história legal. Uma vez eu fui fazer uma prova pra... Controlador de voo pra aeronáutica. Você sabia bem o que você queria, né? Quando a gente não tem nada, a gente vai chutando. Isso aprende um Senai? Não. Não, era a prova. Era pra tenente, o segundo tenente, terceiro tenente, sei lá. E era pra controlador de voo. Fui fazer a prova. A prova era às sete horas da manhã. Lá no... Perto da rodoviária do Tietê. E aí, no dia anterior, tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Estudei, acordei e falei, mano, vou chegar mais cedo lá. Cheguei lá na Avenida Cruzeiro do Sul ali. Seis horas da manhã. Quando eu desci do metrô, me veio a vontade de cagar. Só que veio aquela vontade que não dá pra você segurar de mais de cinco minutos, tá ligado? É que ela vem à vontade e já vem com o movimento peristáltico junto já, né? Já, mano. Já vem aquela pontada. Nossa! E assim, eu sentia que ia ser um estrago, tá ligado? Ia ser aquela cagada foda. As branquelas. É. E aí eu saí na Cruzeiro do Sul mesmo. Ali tinha aqueles botecos que fica... Mora ali perto, mora ali perto. A prova era num domingo. Imagina o sábado à noite. Sim. Tá ligado? Aqueles botecos que ficou abertos a madrugada inteira. Eu falei, cara, posso ir no banheiro? Puta, você fez ali na Uniban. Foi naqueles bagulhos ali. Nossa, eu sei, eu sei. Eu peguei uma coca, entrei no banheiro, cara. E o banheiro já tava todo cagado, assim. Parei de tudo. Fudido. Falei, meu Deus do céu, me perdoa. Aí, pá, caguei ali mesmo, em pé. A autoestima foi junto com a merda, tá ligado? Como é que você passa numa prova? Então, aí eu já fui pra prova derrotado, tá ligado? Fui pra prova desolado. Não tinha nem como. Mas eu não consigo controlar mesmo. Como é que eu vou controlar o voo agora, né? Muitos acidentes foram evitados naquele dia. Mas eu não consigo controlar o meu cu antes de uma prova, velho. Isso acaba com a autoestima do cara mesmo. O pior é que na prova, durante a prova, deu vontade de ir de novo. E aí, você era acompanhado com o cara do exército que ia lá pra achar que você não ia, sei lá, botar um ponto eletrônico no ouvido, sei lá. E ele achando que você tava armado, né? Você tava fazendo... Entrei no banheiro e arregacei também. Aí eu fiz isso aí com aquela cara de tipo... Parece que não... Aquela carinha de gol contra, né? Parece que alguém cagou aqui, né? Tá aí, o cara do exército falou assim, querido. Eu cheguei e falei, tem muita coisa nessa vida, mas porra, ficar aqui dentro tá foda, né? Isso aqui realmente é falta de educação cagar desse jeito. Já passei uma semana na Amazônia lá, mas não vi nada com isso. É, ele falou assim, olha, eu já passei fome, eu já passei sede, eu já passei frio. Mas isso aqui que eu tô passando, olha... Eu não sou vago pra isso. Eu não sou pago pra isso. Eu não sou pago pra isso. Eu não mereço isso. Foda-se, eu vou embora.